Música Atendentes de telemarketing são chatos pra caramba, né? São insistentes, repetitivos e quando precisamos não resolvem nossos problemas. Mas a culpa não é só deles. A grande maioria dos sistemas de dados são confusos, burocráticos e ineficientes. Eis que pra resolver essa lenga-lenga sem fim, a empresa do Márcio invocou a tecnologia e criou um sistema inovador, o Integral. As empresas de relacionamento com o cliente interagem com milhares de pessoas todos os dias. O problema é que a maioria delas tem pouca ou nenhuma informação sobre o consumidor. E é justamente por isso que o sistema Integral foi desenvolvido. Através dele, o histórico do cliente fica na tela do computador do atendente de forma bem detalhada e bastante fácil de ser acessada. Com isso, o tempo de atendimento diminui bastante e os resultados são muito melhores. A principal vantagem do Integral é que é uma solução que acompanha toda a jornada do cliente, independente das interações e canais que o consumidor procura a marca. A princípio, o Integral foi desenvolvido pra uso da própria empresa. Mas o sistema exclusivamente via web transformou tanto o mercado que os clientes, entre eles os principais bancos do país, as grandes seguradoras e as empresas de telecomunicações, pediram pra que a tecnologia fosse levada para outras empresas do setor de relacionamento com clientes. O resultado disso são mais de 70 mil licenças distribuídas pelo país. O resultado das operações da Oranet foram tão expressivos que os nossos clientes pediram para colocar o Integral em outras centrais de atendimento, com o objetivo de replicar a boa performance da Oranet também para as outras empresas. No que se refere ao serviço de relacionamento, a empresa definiu um novo foco em 2013 para o trabalho dos mais de 4 mil atendentes entre as 5 unidades na capital paulista. A Oranet foi na contramão do setor. Enquanto todos buscavam ganho de escala de atendimento, a Oranet resolveu investir no mercado de vendas. Estruturamos nossa equipe, nosso planejamento, nossa tecnologia para sermos o melhor fornecedor de vendas desse mercado. Com planejamento e tecnologia, a empresa acumula prêmios de destaque no serviço de relacionamento e o número de licenças do Integral cresce 20% ao ano. Em pleno cenário de transformação digital, a Oranet continua totalmente focada para a inovação. Buscamos melhores soluções, as mais inteligentes, as mais interativas para nossos clientes. Tudo isso para que o cliente continue com seus excelentes resultados e uma parceria longa com a Oranet. A Oranet.